Bem, esse é o primeiro vídeo do quinto módulozinho da série Python para manipulação de áudio e música experimental. Esse é o que a gente trata no retrospecto do que a gente fez, pra gente se situar. No primeiro vídeo a gente viu a página de rosto que tem sobre a palestra, como ela foi criada e sobre o autor. No segundo vídeo a gente viu em linhas gerais tudo o que está sendo abordado. No terceiro vídeo a gente viu uma introdução rápida. Python e por que Python para áudio e música? Isso foi rápido, poucos minutos e tal. Só pra dar uma ideia do escopo. Aí as bibliotecas a gente abordou nesse, no quarto vídeo. A biblioteca padrão a gente abordou com algum detalhe, por que a gente viu os códigos, a gente viu como abrir arquivo WAV, como gravar arquivos WAV, a gente viu como gravar através de microfone, a gente viu como tocar através da placa de som. Então, geralmente isso quer dizer que a gente toca através dos fones de ouvido ou dos alto-falantes mesmo. Aí a gente falou sobre os módulos externos. A gente só falou dos módulos externos sem mostrar código. E a gente vai mostrar o mais importante aqui, nesse módulozinho de vídeos, em que o Numpi, ele é usado pra parte numérica envolvida com áudio. E o Simple OSC, pra fazer a comunicação via Open Sound Control, que é OSC, uma OSC abreviação disso. É isso aí, isso vai preparar a gente pro próximo módulo. Valeu. Qualquer coisa, não esqueçam de me inscrever. É sempre bom.